O número de mulheres que fizeram mamografia entre 2007 e 2013 cresceu 9,7%. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. O resultado se deve a mais investimentos e ao acesso a exames que detectam o câncer de mama. Veja agora na reportagem da NBR. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo. Aqui no Brasil, o Inca Instituto Nacional de Câncer estima que em 2014 ocorram 57 mil novos casos. Ou seja, a cada 100 mil mulheres brasileiras, 56 devem desenvolver a doença este ano. Para esta médica, a prevenção e o diagnóstico precoce ainda são o melhor remédio. Detectando a doença no início, existe uma chance muito maior de cura e de tratamentos menos mutilantes. Uma vez que você pega o câncer de mama inicial, você pode promover o tratamento, geralmente sem retirar a mama da paciente. Então, além disso, as pacientes que têm cânceres que são tratados no início, elas vivem mais. Então, é importante por esses dois motivos. Projetos itinerantes, como a carreta da mulher no Distrito Federal, com investimentos do Sistema Único de Saúde, oferecem a mamografia e outros exames de graça para a comunidade local. São 100 atendimentos por dia. Maria Francisca, de 41 anos, aproveitou a oportunidade. Os médicos sempre estão pedindo para a gente fazer outro exame. Então, se você puder vir, sempre é bom para evitar problemas maiores. Maria do Carmo, que já teve casos de câncer de mama na família, também recomenda a prevenção. Digo para todo mundo que faça mesmo esse exame de mama, porque qualquer coisa pode trazer o câncer e a gente perde a vida, né? Por descuido, né? Então, a gente tem que fazer. A pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde revela que o número de mamografias aumentou quase 10% de 2007 para 2013. No ano passado, 78% das mulheres de 50 a 69 anos afirmaram ter feito o exame. Para o Ministério da Saúde, a maior conscientização das mulheres e a ampliação dos investimentos em mamógrafos contribuíram para esse aumento. A ampliação do acesso e a educação das mulheres, da população, de que é importante realizar o exame, acho que são os dois principais fatores. Óbvio que o aumento do acesso tem relação com o aumento de maior financiamento do número de exames. De 2011 a 2014, o governo federal vai investir um total de R$ 4,5 bilhões no diagnóstico precoce, tratamento e ampliação da rede de assistência às pacientes. Mulheres de todas as faixas etárias podem fazer a mamografia de graça pelo SUS. Se não dá nada, melhor, né? Se for detectado alguma coisa, aí pode fazer o tratamento, né? Quanto antes, melhor. Olha só. Melhor, né? Olha só. Legenda Adriana Zanotto